Aparentemente, no último vídeo eu fiz bem ter morto aquele NPC... O editor, coloca aí um clipzinho do gajo. Fechão. O que era esta merda aqui? Não sei, mas desapareceu. Pronto. Se eu fiz porcaria aqui, eventualmente vou descobrir. Se eu fiz algo de bom para mim, eventualmente vou descobrir. Eu fiz bem ter morto esse NPC, porque esse gajo supostamente ia estar sempre a curar o boss. Ou a boss. Eu não fazia a mínima ideia. Fiquei a saber disso depois do vídeo já ter saído. Portanto, aparentemente aí fiz uma boa escolha. Continuo sem saber se estas coisas aqui são usadas para alguma coisa ou não. Estes potes. Os potes que deitam nhanha. O que interessa é que passei aquele boss. O que é que eu quero fazer agora? Eu queria ir à próxima zona, que é o mundo whatever. Não sei se é o mundo quadro, se é o mundo... Já não faço a mínima ideia. Sei que é aquele que parece que tem as raias lá a voar. Mas antes disso, eu quero ver, eu quero voltar aqui à zona onde está aquele NPC preso. Porque eu acho que apanhei algo e que vou poder agora libertá-lo. Acho que já tenho a chave para eu conseguir libertar. Já levam quase duas semanas desde que eu toco neste jogo. Entretanto, meteu-se o Natal, passei-se em danos. Já agora, espero que todos vocês tenham tido um excelente Natal. E que tenham um ótimo 2023. Cheio de... Como eu gosto de dizer, cheio de coisinhas boas, cheio de saúde, cheio de sucesso para vocês. E que vocês consigam fazer tudo aquilo que querem deste novo ano. Estes vídeos agora... Estes vídeos estavam a sair mais ou menos... Já me lembro bem da timeline, mas era... Cada uma semana, uma semana e uns dias, tinha um vídeo destes. Agora pode demorar mais um bocadinho, que eu quero tentar avançar um pouco mais no jogo antes de lançar o vídeo. E vai demorar um pouco mais, só mesmo porque eu sou uma noda no jogo, ok? E então eu quero ter um pouco mais de conteúdo para o vídeo antes do vídeo sair. Mas entretanto, tenho outras coisas que eu estou a pensar fazer para o canal não ficar TANTO tempo sem a minha linda face. Até porque pode ser o objetivo de muita gente, para este novo ano, ver mais disto. Não sei porquê. Nunca fui muito apologista da tortura, mas... A vida é vossa. Portanto, hoje, Demon's Souls. Ou este vídeo, Demon's Souls. O meu objetivo será conseguir libertar, então, o Zé Manel Fontes. Pá, nem sei se é o nome dele, mas a partir de agora ele é o Zé Manel Fontes. O gajo que está preso aqui. Passei por ele, mas... Não sei se... Já não me lembro se o meu editor colocou no vídeo o Zé Manel Fontes ou não. Não sei. Mas eu fui imensas vezes ter com ele e não o consegui... Não estava a conseguir libertar. Porque não tinha achado. Não tinha achado. Mas eu tenho uma vaga ideia de que obtive uma nova chave depois de derrotar o boss. Portanto... E este é o Manel Fontes? Era ele? Ah, eu e my life. Não, estás à vontade, filho. Portanto, só dámos um. Mas eu acho que não era este Zé. Os Manel Fontes tinham uma hora azul. Ok, ainda não consigo libertar os Manel Fontes. Mas porquê? Porquê que eu não te consigo libertar? O que é que tu fizeste tão errado? Prison of Hope, o S2F. Vamos cá ver aqui. Ah, Prison of Hope. Special Key. Pois, eu não tenho a chave daqui. O S2F. Se tenho que ir a algum sítio especial. Se calhar tenho que avançar mais para a segunda parte deste mapa que é depois do boss. Se calhar tenho. Ah, entretanto vi que realmente é possível passar a esta zona sem desativar o boneco. Portanto, até há mesmo um troféu para isto. Se for a bossa cena. E eu gosto muito de ter a platina nos jogos todos. Porque eu jogo na Playstation. Mas não me parece que vai ser o caso. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne. Não me parece que vai ser uma cena que eu vá realmente trabalhar para ter a platina. Fiquei surpreendido comigo próprio porque voltei a conseguir matar um bossa à primeira. Portanto, até agora. De todos os confrontos contra bosses neste jogo. Só e apenas um é que me consegui matar mais do que uma vez. E foram muitas mais vezes. Eu morri muitas vezes para aquela aranha. Eu para já quero ou estou a tentar. Eu acho que só o primeiro mundo é que eu fiz logo dois bosses. E o segundo boss foi uma borra do caraças. Aquele NPC que me ajudou. Ou aquela NPC não, aquele jogo que me ajudou que foi maior. Temos... Já. Agora este. Acho que era este. Exatamente. Que é o das lampreias voadoras. Não é lampreias, as raias. Este gajo aqui é que eu poderia conseguir aqui um filho de p*** de um spot e soltar a f*** com magia. Eu acho que era bem. Porque eu sou magicians e a minha magician é uma m***. Portanto, se eu conseguir um sitiozinho... Filho, só tens que caber uma vez. Olha, vim ter o culo do bicho. Acho que descobri aqui um sitio que eu vou matar o bicho. Mano, tranquilíssimo. Eu vou aqui e vou fazer assim, olha. Deixa eu ver. Não, tem que haver aqui um spot. Tem que haver um spot em que eu consigo fazer isto. Pumba, exatamente. E agora o gajo bem. Pumba, exatamente. Deixa eu ver se ele vem cá para baixo. Ok. O que é isto? Por que é que ele fica só olhar para mim? Diz-me que ele faz mais alguma coisa. O verdadeiro cheese? Temos aqui o verdadeiro cheese. Não, isto não é possível, mano. Isto não é possível. Isto não. Isto não é possível, mano. What the f***? Acaso, António? O humano não fez nada. Se ainda não sabiam disto, viram aqui pela primeira vez. O verdadeiro cheese daquele demon. Mano, que estupidez, meu. A sério. Ou se foi só... F***! Entrei num boss. Entrei num boss. What the f***? É uma língua. O gajo tem tanta língua. Entendi-se. Ai, Jesus. Consegui? Não. Consegui. Consegui. F***! Não me enganei na f*** da erva. Não interessa. Yes. Mais um boss. Olha aquela zona onde eu falo si. Porque Andrei é campeão. O piercing effect, mano. You'll find treasures past year. Aham. Oh. Oh. Não. Foi sem querer. Não, foi após o comando. Foi após o comando, senhora. Desculpe. Espero que ela venha atrás de mim. Eu não quero matá-la. Oh. Shhh. What the f***? O que é isto? Plague? Me enganha atrás de mim. Por favor. Passa o c***. Mal de entendida. Como é que eu chego ali? Vim dali? Passei a ponte? Não vejo. Hoje o jogo não tem botão para soltar. Só sou dali. Só sou de ter que vir dali. Vou lá para aqui. Será? Mesmo assim não me parece. Há uma distância zita grande ainda. O que é isto? Time for kicking. Será? What? Ok. Já descobri como é que se foi lá. Widow's Lotus. Talisman of God. Talisman of God é para usar milagres. Eu realmente preciso do milagre, mas é para conseguir chegar ao fim deste show. Sei que é o pessoal do milagre. Ah, se eu acho de f***. Pronto, olha. Não era tudo o que eu queria. E tudo isto? Porque eu toquei sem querer. O boss. Pois. Eia, mano. Sangsoga. Estas são sangsogas? Como é que ele está? Está lá no fundo, mano. E se for esta? Não sei. Vamos ver quem é que faz mais... Se soube aquilo mais da nossa sexta loucura mais rápido. Bora! Batalha de alcance! Versus... Versus... Batalha de regeneração! Siga! Vou conseguir! Botei sangosuga! Suga do cuco! Quero dizer, Gigi! Boa Luta! Ali tinha um caminhão e acabou! E o que é aquilo? Está ali um NPC de Amadeus Será que a Lombazer deles agora? Será que eu fiz bosta? Será que era um NPC amigável e agora porque levou com dan a minha pala Vai ficar agressivo Não, não, não Eu quero ir para casa Senta paciência E agora? Seria aquele? Não, não Este não era o buraco E se a gente está aí que vamos lá com a explosão Ei, aquela merda não se pode comigo? Ainda... Ainda bem com o que, meu? Com o espelho? Quem é este gajo? Look for trap Será isto a armadilha? Não, não colado Ok O que é que este c**** está aqui a fazer? O que é que ele não é atacado por ninguém? Isto já não explode agora? Explode Explode E se eu morrer aqui? Já estás E se eu morrer? Já morrestes? Menino Mas pouco bom Está ali qualquer coisa está Já, foi uma coisa que aconteceu outra vez Eu vim a campeão, haha, eu sou maior E depois o gajo começou a correr para mim E eu comecei a correr como uma menina E fugi Quando que a diferença desta vez é que eu estou a acertar alguns ataques E aí E aí E aí E aí Joelha Nice Beware of Black Phantom, pois Já, mas o outro Black Phantom desapareceu Eu não me lembro de o ter morto Foi um caso de Sudoku Eles às vezes cometem Sudoku Oh Oh Wow Isto está cheio daquelas lagartixas Que dão ítems Uau Porquê que eu acho que isto é uma armadilha? Time for hoarding Huh Ok Não é uma armadilha É mesmo uma zona para um gajo formar ítems Será que é aqui que derá o ítem que eu preciso para a minha faleceu? Portanto, isto é uma zona só e apenas para formar materiais I have defeated 9000 demons Bom, para ti Eu não faço menos de quando sei que eu já devotei Avoid lights Pois eu sei, este p***o estourou-me na cara Colega, já levaste-te com a minha nube De bosta Uuuui Jesus Que eu estava a brincar Pronto É só uma nube Pega lá Pumba Uma nube É nube em calcó Só tira 5 de cada vez isto Eu gastei uma slot para isto Não, isto para quem gosta de merda é um prato cheio Mas, assim, não... Ei, aparei, será que eu consigo fazer aqui o... O revelations para ali? Deixa eu ver Ei, eu sou o campeão E agora? Agora estás preso De f***o A p***a da maníacas maior Ah, porque eu sei remular E agora? Pumba Duas minhocas 3 Assofio me dá na p***a desta m***a Sai Sai na cabeça Uuuuh Está bem Estava a brincar E não para, meu De cuspir, meu Isto não É feio Isto Isto é muito feio Ok, deixa eu ver o que é que tenho aqui Estes são estes bichos Read message Try arrow Trai um bocadinho Flashinhas é para meninos, pá Eu espete logo por trás Pumba O que é que aquele ano pensé? Eu acho que aquele ano pensé vai me enganchar a vida A minha, aquele ano pensé está-me a fazer... Está-me a lembrar o... Como é que se chamava aquele gajo que eu testava de Dark Souls 1? Aquele gajo fez-me uma Brawpatches A causa da maneira stupida de falar Oh, como é que me acertou? Num mindinho Pois Me parece que eu tenho que ir a pé de cura filha da p***a Não, este jogo leva a p***a taça Uma hora E não sai do s*** Aliás, lá vai as taças todas Quem fez este jogo, a ver, nasceu uma criação de possegueiros no olho do c***a Quem é que vem aí a voar? Vais voar aos c***a Doutro Eu dou... Sai Sai Retear o velhote Mas não me atacam porquê? Ah, afinal atacam Hahahaha São é... São é... Ah p***a, dois mais primos F***a Os velhotes não tinham televisão Olhe para isto, olhe olhe... Olhe esta p***a Olhe esta p***a Olhe esta p***a Estou a trazer o cobroto para passar a noite O c***a Não, 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 não Como? Olha, acerta-me com a agulhinha de costura Pumba, metade da vida fora logo O que é isto? I want to go home Outra vez? Já não tinha passado por esta mensagem Ou foi no outro lado? I want to go home Ok, provavelmente foi alguém que escreveu no outro lado E aqui? Ahhhh Não tinha estado aqui Olhe esta tem escadas Espere, não me digas que desde o lado de cima esta marcha dentro das escadas Estava a mandar feito burro É uma possibilidade É uma possibilidade Welcome to the tunnel Ok Malta escreve cada porcaria mais... Ou calhas Ah... Oh... 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 Yeah Ali é o vosso Certezinha que ali é o vosso Beware of enemies fire Yeah, essa é o vosso Eu perguntei-se Será que eu tento? Ei, agora tens um monte de chafariz Eita ou foda? Vamo lá Ai se eu foda Se eu morresse um quê? Vinte e uma milão mas... Ha... Se eu ia dar para ir das outras níveis Mas se eu foda Ei, mas... Parece que tem uma arena Eu tô foda Eu tô foda Ui! Vai, é de lá foda Menino Tiraste-me esse HP todo sozinho? Sai da vera dele que ele explode contigo mas... Se eu tivesse coisa para curar MP esta batalha era fácil Mas não tenho Ei, eu ia por favor um item para curar MP Não Alma Não era bem isso que eu queria Bora, 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 bora Ai, o que é que ele vai fazer agora? O que é que ele está a arder mais ainda? O que é que ele começou a arder mais? Eu não gosto disto O que é que ele está a arder mais? Eu sei que fiz merda, eu sei Bom, até não acredito Eu vou conseguir a primeira vez What? Eu não acredito Yes! Yes! Fuuuuh Hahahaha Que a... P*** Uma hora e quarenta Mas... Almenso consegui meter este gajo a primeira Uma hora e quarenta para chegar ao boss Isto é ridículo Que rei, mano Construindo �